Alunos, familiares e profissionais da educação de mais de 180 mil escolas públicas e particulares em todo o país participaram das ações de combate ao Aedes aegypti. Nós acompanhamos durante todo o dia a movimentação nas escolas. Nossos repórteres percorreram escolas e conversaram com estudantes. Vamos começar por Brasília. Máscara, luvas e atenção. No Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, os alunos dessa escola em Brasília saíram em busca de focos de reprodução do Aedes aegypti ou de situações que favoreçam o nascimento do mosquito. E já sabem exatamente o que fazer. Tem lugares em que tem água parada dentro dos aros, então a gente trocou todos os aros e tudo mais. Tem geladeira em que tem um compartimento em que fica água e tudo mais. Mas também na TV tem. E meu pai e minha mãe se sorçaram, chamaram o técnico para consertar tudo isso e tudo mais. Hoje o dia foi de pôr a mão na massa. Mas antes disso, os alunos já estavam tendo outras atividades sobre como prevenir o nascimento do mosquito, que além do vírus Zika, também transmite a dengue e a febre chikungunya. Desde o início do ano, nós já estamos em um trabalho em sala de aula, trazendo informação para que eles conheçam, para que eles saibam dos riscos, da causa, do que isso pode trazer de dano para a comunidade. E no dia da mobilização nacional, quem também participou da programação da escola foi o ministro da Saúde, Marcelo Castro. O ministro percorreu a escola com os estudantes e os militares das Forças Armadas para procurar focos de reprodução do Aedes aegypti. Nós estamos recomendando que uma vez por semana, por exemplo, faça, chame-se o sábado da faxina, que a pessoa tire 15 minutos e faça uma inspeção no muro das suas residências, nas suas casas, eliminando todos os criadouros. E depois da conversa com as crianças e os adolescentes, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, esteve aqui no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. Ele conheceu o Laboratório de Microscopia Eletrônica e Virologia, que realiza pesquisas sobre o vírus Zika. Entre as pesquisas desenvolvidas no laboratório, está a busca de uma nova forma de diagnosticar as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Essa parte do conhecimento do vírus, da sua biologia, eles estão fazendo aqui em várias áreas. visando o desenvolvimento de tratamentos de substâncias que possam combater o vírus, o desenvolvimento de vacinas e, paralelamente a isso, estão sendo feitas pesquisas para se descobrir, procurar identificar algum vírus também que possa contaminar e combater o mosquito. Obrigado. Obrigado.